Daí, fica quietinho. Boa noite! Gente, vamos pintar uma livezinha surpresa. Não tinha programado nada, mas estou aqui. A gente vai pintar alguma coisa, confessar, sem pressa hoje, né? Nem compartilhei ainda. Eu vou compartilhar. Tá bom, Zé. Deixa eu achar aqui no meu celular. Já está chegando, gente. Que bom! Que bom! É, Marilei Brito. Boa noite, Val e Zé. Boa noite, Marilei. Jorgete Barros. Boa noite, queridos. Boa noite, Jorgete. Deixa eu olhar para cá, que está aparecendo ali. Está melhor. Maria do Socorro Lopes. Boa noite. Elza das Graças. Boa noite. Jorgete. Olá, querida Val. Que boa surpresa, né? Hoje, gente, hoje eu não pude concluir, fazer a nossa aulinha de sexta-feira. Senti falta demais. Mas a gente vai ter, já tem o desenho prontinho. Amanhã já vou falar para vocês. Vai ser as goiabas com suco. O desenho, quem fez, foi o amigo Anselmo. Pedir socorro para ele, para ele me ajudar. Mas, mesmo assim, não deu tempo, tá? Mas a gente vai fazer. Vamos ver aí uma horinha. Que eu gosto de vir para cá, assim, carregada de boas energias. De energias positivas, tá? Com sorriso. Transmitir coisas boas para vocês. E a gente... É isso que a gente quer passar. Então, como a gente estava na correria com meu sogro para lá e para cá, bababá, ele não estava bem e tal. Falei para vocês no grupo, né? Já conversamos sobre isso lá no grupo. Então, não deu para fazer a nossa aulinha do curso preparatório para professoras iniciantes. Não deu para a gente fazer a aulinha hoje. Confesso que morri de saudade de vocês. Mas vai ter, tá? Mesmo que eu tenha que fazer duas semanas que vem. Eu não sei se amanhã vai dar tempo também. Mas vocês estão no nosso grupo e... Qualquer coisa, eu aviso vocês. Porque hoje eu vim terminar os figos. Que o pessoal estava pedindo. Ô, Val, termina os figos. Aquele tacho com os figos. E eu vou terminar. Porque vale a pena. Tá muito lindo. Cadê ele? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Olha, nós vamos terminar de pintar esses figos. Fazer o chão. Fazer fundo. É. É bem legal porque aí vocês já aprendem, né? Fazer essas coisinhas assim. Isso quem quer aprender. Quem precisa. Tem muita gente que já sabe. Né, gente? Gente, a gente suple a necessidade daquelas que estão começando. Eu vou travar o foco que eu estou vendo que está... Está pulando. Acho que é esse aqui. É rapidinho. Deixa eu ver. Não, não é aqui. Configurar o vídeo. Nossa, gente. É tão gostoso pintar, não é? Eu estou vendo tanta coisa linda lá nos grupos. Que maravilha. As meninas estão pintando bem. Cada coisa linda. Estão todas de parabéns. Fico feliz. Tá. E vendendo, né? Isso é maravilhoso. Porque além de vocês estarem aprendendo, fazendo, estão conseguindo vender. E quem não está conseguindo vender, fica tranquila. Que uma hora vai chegar alguém para comprar o trabalho de vocês. Caprichem. Em cada peça. Façam com muito amor e carinho. Que vale a pena, gente. Deixa eu travar isso aqui também. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem está aqui chegando. Terezinha. Deixa eu ver onde foi o José. Sueli Carvalho. Oi, boa noite, amiga. Boa noite, Sueli. Márcia Fonseca. Boa noite, Val e a todos. Boa noite. Terezinha Pasquale. Oi, Val. Boa noite. Boa noite. Rosângela Souza Rodrigues. Boa noite, professora. Boa noite, Rosângela. Bernartes. Boa noite, professora Val. Bernadere. Bernadere. Arques moram em Sergipe. Oi, Bernadere. Seja bem-vinda. Maria Lorga. Boa noite. Sandra Santos. Boa noite. Boa noite, gente linda do grupo. É isso aí, Sandra. Clemilda Afonso. Boa noite. Esperar um pouquinho mais o pessoal chegar para a gente, para eu começar a pintar aqui. Né? Vou mostrar isso aqui das uvas, que eu conheço minha turma, que deve estar morrendo de vontade de ver isso aqui das uvas. Gente, eu pintei as peras. Deixa eu mostrar. Espera aí. Olha. Eu pintei as peras, maçãs e as uvas aqui numa live, tá? Aí eu estou fazendo esses acabamentos, os galhinhos, as sombras e vou terminar ele. Depois de pronto eu vou mostrar. Ele faz parte desses projetos, né? Que a gente está fazendo os três projetinhos por 50. É muito bonito para a cozinha, né? E aí esse aqui com os figos que está arrasando. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Eu amo figos. Assim, para pintar, para comer, não. O Zé disse que gosta, mas eu não gosto. E aí a gente coloca um tacho, assim, bem iluminado, né? A gente vai criando, sabe? As coisas vêm assim na cabeça. A gente vai pensando, o que é que eu vou pintar? Tem que ser algo assim. Aí fico imaginando, aí surge alguma coisa. Hoje eu estava conversando com a Fran e eu falei para ela que surgiu na minha cabeça uma cesta, assim, bem bonita, com umas margaridas de um lado e de outro. Agora eu fiquei imaginando. Isso tudo em uma passadeira, gente do céu. Agora eu já estou com vontade de fazer as margaridas com a cesta. Há tempo, se tivesse tempo, para ficar inventando, hein? E fazendo aqui ao vivo com vocês. E transmitindo alegria, alegria, paz, amor. É assim que eu quero ver vocês pintando, sorrindo, dando aula com amor e carinho, tá? Sem lamentações. Problema a gente tem, mas a gente guarda ali na hora que a gente vai pintar. A gente vai descarregadinha para a gente poder ter bons resultados. Pintar, a gente não pinta só com os pincéis, não, gente. A gente pinta com o coração, com a alma, com muito amor. E aquilo que a gente transmite para o trabalho da gente, eu acredito que quando a gente faz com tudo isso, a própria peça, quando a pessoa olha, sente aquilo, sente emoção, entendeu? Eu tenho uma pessoa lá em São Luís, às vezes ela vem aqui assistir. A Claudeci, ela é artista plástica também, artesã. Ela era contratada pela uma marca de tinta aí. Estou tentando lembrar o nome, mas assim, ela pegava encomendas de redes para pintar, de passadeiras, caminho de mesa. E ela não tinha tempo, porque ela tinha que ficar viajando para ministrar cursos em outras cidades, né? E ela levava tudo para eu fazer. E quando ela chegava na minha casa, que o ateliê era bem grande, então eu abria as redes assim, ficava cheia de rosas. Ai, gente, quando ela olhava aquilo, ela despecava num choro. Ela chorava tanto de emoção, só em ver aquelas rosas. As rosas assim, bem porcelanizadas, com bastante branco. Minhas rosas mesmo, sabe? Aquelas que eu crio mesmo, de verdade. Nesse estilo assim, ó, também. Inclusive, essa pecinha aqui é para mostrar para vocês e falar o que é isso. Olha, rosinhas assim, sem muita definição. E eu pintava as redes para ela, pintava os caminhos de mesa, as peças para ela. Ela pegava as encomendas e levava para eu fazer, né? E ela me pagava, porque ela não tinha tempo. Mas ela ficava tão emocionada quando ela entrava no ateliê que estava assim, aquele jardim cheio de peças, tudo secando para poder dobrar, né? Porque a gente tem que esperar secar bem, para poder dobrar, né? Quando vai fazer a embalagem, a gente tem que esperar secar bem. Senão o branco, às vezes, principalmente essas peças mais rústicas, que a gente coloca mais tinta, o branco, às vezes, gruda um no outro e estica, né? Sai. Deixa eu falar dessa peça aqui para vocês. Isso aqui é uma ideia muito legal. Esse tecido é um pedaço de viscolaica, tá? Vocês podem pegar essas tiras de viscolaica ou comprar um metro e fazer essas tiras. Quando vocês forem fazer o preto, que todo mundo gosta, né? Passa com carbono amarelo o desenho. É uma ideia que eu estou dando e eu quero que essa ideia se espalhe por todo o nosso Brasil. Vocês vão já já entender. Então, aí vocês vão colar no Eucatex com muita colinha, porque isso aqui precisa ficar colado. É uma malha, né? Ela é molinha, ela escorrega. E pintem com aquele pincelzinho do cabinho vermelho, tá? Esse estilo aqui. Esse aqui é da Castelo. Eu gosto muito dos pincéis da Castelo, do cabinho vermelho, para trabalhar tecido fininho. Então, o que é isso, Val? Isso aqui, gente, é um paninho para amarrar aqui. Sabe as moças que estão com câncer, no hospital do câncer? Que estão sem os cabelinhos? Imagine você fazer um trabalho desse e alegrar uma amiga sua que está com câncer e triste, né? Porque geralmente elas ficam tristes, dá uma depressão, porque não é fácil a gente perder todo o cabelinho da gente. Aí você chega com uma peça dessa, eu tenho certeza que isso aqui vai emocionar muita gente e que vai ser muito legal a ideia. Não só para presentear, mas façam também bastante, ofereçam. Vocês têm amigas que trabalham no hospital para vender para vocês por um preço bem acessível, né? Porque comprando assim um metro de malha, eu acredito que vai dar uns... Uns seis ou mais. Porque não precisa fazer bainha, né? Ele não desfia, não precisa overlocar, nada disso. É só pintar, gente. Pintar aqui no meio, deixa eu tirar o óculos. Já já eu leio o comentário, a live de hoje mais é para isso, tá? Para a gente conversar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça. Já já vou pintar aqueles figos. Olha, gente. Deixa eu tirar aqui o amarelo do meio, né? Porque, pelo amor de Deus, já é muito exagero. Eu estou sempre buscando ideias para a gente colocar em cima de nossos trabalhos, para que possa trazer um rendimento, né, gente? Então, esse aqui, com certeza, vocês vão criar alguma coisa baseada nisso aqui, que eu estou falando para vocês. Olha, ficou um charme. Amarra aqui de lado. Meu cabelinho está preso porque eu não lavei ele hoje. Olha, amarra aqui de lado. Eu botei um batomzinho cor-de-rosa a propósito, para vocês verem que fica maravilhoso. Pintem as rosinhas, margaridinhas. Deixa eu ver o que mais fica bonito. Umas papoulas. Umas coisas assim românticas, com tom cor-de-rosa, tá? Rosinhas vermelhas também. E façam para dar de presente. Provoquem isso. Façam doações. Façam para vender. É uma ideia, uma coisa diferente e que vai emocionar, que vai ajudar, tá? Isso aqui é um projeto Valprazeres. Eu amei. Eu não tenho, eu não estou com os cabelinhos, eu não tenho câncer. Graças a Deus, está tudo bem, estou tranquila. Mas se eu tivesse, sem meus cabelinhos, eu ia querer ganhar um presente desse de uma amiga, com certeza. Né? Não é uma boa ideia? Então, vamos fazer. E eu vou ficar com ele aqui na cabeça. Deixa eu ver. Quem está aqui? Para eu ler os comentários. Sandra, já falei. Clemilda Afonso. Letícia, boa noite Val e a todos. Izete Ferraz, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Clemilda, bem flor. Marcelena, boa noite Val. Eu tento, mas nada fica bom para mim. Mas eu desisto. Mas eu desisto. Já dei meu joinha. Você acha o que quis dizer que não desiste? Não desiste, Marcelena. No nosso curso não teve nenhuma das meninas, só quem não tentou mesmo. Que não pintou a rosinha. Deixa eu achar. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Os paninhos do curso. Tá? Ó. Essa rosinha. Eu fiz bem simplesinha. Sem muitos detalhes. Para que todas fizessem. Todas que tentaram. Fizeram. Bem simplesinha. E ela é pequenininha a rosa. Mas vocês podem fazer ela bem grande. Que também dá certo. A gente vai fazendo assim. Esse estilo. E depois. A gente vai colocando aquelas pétalas no meio. Isso aqui foi uma aula do nosso curso. Que eu acabei de falar que a gente não fez a aulinha hoje. Essa também foi. Mostrando para quem está aí, novato. Os pêssegos bem grande para as meninas que estão iniciando fazer. Pegar firme. Sem medo. De nada, né, gente? Os kiwis. Olha. Também bem grande para as meninas pegarem cada detalhezinho. Eu faço pequenininho, gente. Ou faço grande. Porque eu quero que peguem todos os detalhes. Coloca a câmera aqui em cima para isso. O propósito é ver o pessoal ensinando aí. Aprendendo, ensinando, usufruindo. As maçãs. As uvinhas. Olha. Aí a professora desastrada ainda borrou aqui. Ainda não arrumei. Preciso de alguém para fazer o acabamento nos paninhos. Ou a costura. Tem as máquinas de costura tudo, gente. Mas eu não tenho tempo de costurar. Quando tem, eu vou e faço meus vestidos. Olha. Rosa silvestre com maçãs vermelhas. O verde e o girassol. Olha. Tudo combinando. Bonitinho. As aulinhas e as meninas fizeram. Meu celular está cheio de imagem. Que as meninas mandaram para mim. De tudo que elas fizeram já. Né? Deixa eu continuar lendo aqui. Fátima Macedo. Boa noite. De Guarantan. Do norte. Mato Grosso. Oi. Fátima. Boa noite. Maria Luz. Boa noite. Maria Vian. Boa noite. Val. Oi. Maria Vian. Maria Vian já pintou os figos. Ficarão lindos. Parabéns, Maria. Amei. Clenilda. Clenilda. Viu. Vou te ver na TV. Vai lá. Vai me ver na TV. Cadê, gente? Pulou muito agora. Deixa eu ver. Tá. Ayrton Valdemar Machado. Boa noite, Dona Val. Boa noite, Ayrton. Clenilda. Ai, que linda e fantástica ideia. Gostaram, gente? É tão bom, né? A gente fazer alguém feliz. Eu adoro fazer alguém feliz. Fátima Carreiras. Boa noite, Val. E a todas. Boa noite. Sandra Santo. Que ideia linda. Amei. Parabéns. Obrigada. Elza das Graças. Lima. Rodrigo. Tamanho. E largura, Val. E isto aqui, minha flor, eu não medi, ó. Mas eu acredito que você... Esse daqui era um retalho. Mas a largura do tecido, geralmente, é um metro e sessenta, um metro e setenta. De viscolaicra, tá? É viscolaicra porque é de algodão, gente. E é bom de pintar, tá bom? Ele estica também, ó. Então, comprando um metro, vocês cortam na largura do tecido. Que vai dar, acho que, um metro, digamos. Cinquenta centímetros, vinte e cinco. Acho que vinte e cinco centímetros dá. Mas depois... Deixa eu ver aí. É. Um metro dá pra fazer quatro. Com certeza. Baseado nesse tamanho aqui, tá? Comprem o preto. Aí vocês compram a tinta... Metálica. Passa primeiro a tinta metálica na rosinha. E depois que secar, vocês vêm com a tinta normal, que é tudo de bom. Vocês vão amar fazer isso aqui. É a tinta metálica que é bom pra gente fazer a base, o fundo, tá? Não precisa passar clareador, nem diluente, nada disso. É só a tinta mesmo. É uma coisa pra ficar, assim, um pouco... Não muito certinha. Pinceladas, mas soltas. Estilo rosas da Shirley. Elza, Berna, professora, boa noite. Eu gostaria de ver aquela passadeira do cacho. Você pode me mostrar qual? De qual, meu amor? Do caixa? Qual? Qual seria, gente? Será que era de caju? Repete aí a pergunta mais embaixo. Artesanato em ação. Boa noite, amiguinha. Boa noite, Leonice. Eliane Brunet. Boa noite, Val. Nosso anjo. Boa noite, minha flor. Nisse Pintura. Boa noite, querida. Boa noite. Elza das Graças. Lima Rodrigues. Boa noite. Viagem. Ideia, Val. Boa viagem. Ideia, Val. Acho que ela quer dizer... Gente, esse... Esse teclado de celular faz a gente escrever. Ver cada coisa, né? E mandar. Quando a gente ver, já foi. Mas tudo bem. Eu entendi. Boa ideia, Val. Obrigada, meu amor. Obrigada, Leonice, pelo joinha. A Geni Oliveira. Boa noite, Val. Boa noite, minha flor. Andréia. Oi. Boa noite, Val. Adoro suas pinturas. Como comprar seus tapetinhos? Depois me chama no WhatsApp, meu anjo. Deixa eu deixar aqui o número do meu WhatsApp. Olha, esse é o número do meu WhatsApp. Pode chamar nele, tá bom? Mar, Zagli. Boa noite. Boa noite, Mar. Georgette Barros. Adorei a iniciativa deste lenço. É isso aí, gente. Vamos fazer. Então, eu sugeri esse material porque ele é mais em conta, né? E é uma malha que a gente usa muito pra fazer roupa. E a sugestão do preto é também muito legal porque tudo combina, né? As florzinhas aqui em cima, olha. Olha, gente. Vocês medem aí na cabecinha de vocês, tá? É... Vê se tá cobrindo o cocorote todinho. O cocorote. O meu não tá cobrindo tudo, não, porque eu puxei bem pra frente. Mas pode puxar um pouquinho mais pra trás. Meçam aí um tamanho que dê pra cobrir o cocorotezinho da cabeça todinho, tá? É isso. Tira a medidinha certinho que vai dar certo. E pintem as florzinhas de vocês mesmo aprendendo com muita fé, tá? E peçam a Deus pra vocês aprenderem a pintar cada vez mais e que vai dar certo. É... Tô, gente, tá... Artesanato em ação. Cadê? Subiu de vez agora. Nisse Pintura, muito lindo. Obrigada, Isabel Henrique. Boa noite, Val. Estou pintando, mas vou te ver. Você pintando. Que bom, meu amor. Eudesia, boa noite, Val. Tudo bem? Beijos, linda. Beijo pra você também. Andréia Rangel. Boa noite, Val. Como faço pra comprar seus tapetes. Acabei de deixar o número aí do meu WhatsApp. Minha flor. Bernaval é do tacho com as maçãs. Que eu não... Que eu não perdi a aula por causa que eu tava na maratona. Aí perdi a aula. É do tacho. Ah, tá. Vou já mostrar. Liliane Martins. Boa noite, Val. Boa noite. Angela Maria. Oi. Boa noite, Val. Será que é esse aqui? Esse aqui já faz um tempinho que eu fiz. Ele tá aqui porque... Eu tô esperando a colega voltar pra eu mandar as coisas dela. É esse minha flor. E aí o dos figos, né? Que eu tô fazendo agora. Esse aqui também eu fiz aí numa aula. Não foi uma live. Foi um vídeo, ó. Mas tá aí no YouTube. É uma aula simples, né? Eu pintei as maçãs. Pintei as peras. As uvas. E aí deixei. Agora eu tava fazendo aqui um fundo. E vou terminar. Eu vou começar aqui a pintura do figo. Pra terminar ele pra vocês. Eu sei que vocês estão com vontade de ver. Deixa eu mostrar antes. O que foi que eu fiz, meu Deus? Ó. Essa foi a aula de terça. Eu ensinei a pintar os figos verdes, o tacho e esses maduros. Agora eu vou pintar os que estão dentro do tacho. Fazer o fundo e o chãozinho. Tá? Deixa eu botar ela assim na posição certinha. Pra que vocês vejam também. Quem costura, sabe fazer a camiseta, pode fazer também baby lookzinho assim. Essas blusinhas, olha. E pintar as rosinhas assim, de um ladinho, né? A mesma rosinha, fazer aqui. Vamos usar a criatividade de vocês, gente. Pintura. É isso. A gente tem que ter assim. Ideias. E ir inovando. E ir criando peças diferentes, tá? Porque tem gente que não quer um pano de prato, porque fica com dó de usar aquele pano pra enxugar louça, tudo. E também tem dó de enfiar o pano na gaveta e ficar lá guardado, né? Aí, prefere comprar alguma coisa que use assim. Bernouval, não tá bom de você se juntar com a Fran pra fazer uma maratona para a gente. Para a gente aprender a pintar com vocês. Mas, porque tudo de vocês, bora fazer. Essa vez que eu fui pra São Luís, gente, só deu pra ficar um pouquinho com ela. Eu fui, acompanhei ela na live. E aí, depois a gente foi dormir. Eu tava bem cansada. Eu fui pro interior. A minha irmã não estava bem ainda. Foi muito corrido. Agora eu pretendo ir pra passar, assim, tipo, dois meses. O Zé não sabe disso. Se ele estiver me assistindo ali, agora ele vai ficar sabendo. Né, Berna? Isabel Henrique, boa noite, Val. Eu amei a ideia. Já dei meu like. Tá, Val? Obrigada, Isabel. Val, Miria Gomes, boa noite. Maria de Lourdes Almeida, boa noite, Val. Lindas suas pinturas. De Portugal, beijo. Beijos de Brasil. Aí, então, Valdemar. Seus trabalhos são sempre maravilhosos. Obrigada, Ailton. Sada, boa noite, Val. E a todos. Boa noite, Sada. É, Berna Arce. Essa minha flor é linda e maravilhosa. Obrigada, menina. Ângela Regina, boa noite, Sada. Então, vamos pintar um pouquinho? Não vai ser muito hoje, porque hoje é só um pouquinho. Só pra matar a saudade, porque hoje à tarde não pude. Aí, vim aqui. Hoje eu não compartilhei em lugar nenhum, gente. Só no Facebook na hora que eu tava entrando aqui ao vivo. Mas quem tá com o sininho ativado, com certeza, já me achou, né? Olha os aplausos. Deixa eu ficar na mesinha. Eu adaptei aqui em cima, uma mesinha pra poder pintar assim, em pé. Eu gosto de fazer isso. E olha, já tem 51 pessoas assistindo. Que legal. Mesmo sem ter avisado. Maravilha. Roseli Alves, boa noite. Ivani Santos, boa noite, Val. Lindezza, boa noite. Ivani, seja bem-vinda. Então, vamos para os nossos figuinhos, meninas. Figuinhos, não. Figões. São três. Só três. Só pra compor aqui nossa... Nossa aula. Meus pincéis tava ali fora, tudo já no jeito. Eu deixei eles com as pontinhas, um pouquinho de água. Olha, pros pincéis continuarem macios, vocês colocam um pouquinho de água com amaciante dentro de um copinho de vidro e você... Uma vasilhinha de vidro. Bota assim uns dois dedinhos pra atingir só a parte aqui dos pelinhos até aqui, tá? Deixa ficar algumas horas no amaciante ou no hidratante de cabelo, condicionador. Deixa eles... Que eles vão ficar bem maciinhos, tá? E vocês vão amar porque fica hidratadinho. Principalmente quando a gente vai fazer as pétalas das rosas, definir as rosas. Então, vamos para as pinceladas. Meninas, a... A aula das goiabas com o suco vocês vão amar. E quem fez foi o meu amigo Anselmo. Hoje eu pedi pra ele, eu quero pintar um projeto seu. Aí ele fez, gente, a coisa mais linda, com todo amor e carinho, ele fez pra mim. E eu vou mandar pra vocês que estão acompanhando o curso gratuito preparatório. É... Vou mandar... Lá no nosso grupinho. E vocês vão... Imprimir aí pra gente pintar, tá bom? Tô passando aqui a base. A basezinha da Fran Almeida. Vou pintar, a gente pinta sempre quem tá atrás. Quem tá iniciando na pintura, geralmente, tem que começar na parte de trás. Pra não ter dificuldade, quando vier, colocando os que estão por cima, tá? Então, vamos lá. Eu sempre falo isso. Eu, quando tô pintando sozinha, eu pinto assim. Eu pinto quem tá na frente e tudo. Mas, quando eu tô ensinando, porque tem muita gente que tá começando, dando as primeiras pinceladas. Então, tem que começar assim. Fica mais fácil. Esses aqui, de dentro do tacho, eu vou fazer eles maduros, tá? Eu não vou fazer eles verdes, que nem esses aqui. A ideia de colocar esses aqui verdes foi pra clarear um pouco pra cá. E pra que vocês também pudessem aprender a pintar ele nessa outra cor. Tá bom? Deixa eu ver. Gisele dos Santos, boa noite. É, já dei meu joinha. Obrigada. Cidaleia, boa noite. Val. Ângela Regina, boa noite. Ivani Santos. Alda Lenos, oi Sada. Ângela Regina, Ivani Dalva. E nós aqui, outra vez. Sejam todos bem-vindos, meus amores. Vamos lá. Olha, lembra que eu comecei pelo verde pistache, vindo aqui do biquinho do figo e trazendo aqui pro meio. Faltou uma aqui, né? O marfim aqui. Verde pistache vai trazendo pro meio, assim. O marfim fica bem na região aqui do meio, tipo o quadrilzinho dele, ele é no formato de uma coxinha. Então, bem no meio, né? A gente coloca o marfim, deixa esse marfim entrar no verde, pode ser antes do verde também. Ó. Dá uma limpadinha no pincel ou usa outro porque ele tá com o marfim, que é pra poder vir para o vinho e o uva. Aí você vai pegar o vinho, pra quem adquiriu o projeto, né? Eu tô explicando direitinho, porque quando vai pintar, vem, né? E vai assistir a aula e vai tá tudo explicadinho. Coloca aqui, ó, atrás. Põe uma camadinha bem generosa, ó. Assim, tá? E agora, essa aqui do meio, ela tá, bem esse vizinho, ela tá na direção da pontinha do fio. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, pra parecer melhor pra vocês. Então, aqui no meio, o risquinho é mais retinho. Ó. São mais retinho, eu quero que ele fique mais madurinho, né? E agora aqui, a gente vai curvando, acompanhando o desenho, ó. Precisou de mais tinta? Ficou marcadinho aqui, vamos colocar mais tinta e vai levando, ó. Sem apertar o pincel, pra deixar essa sensaçãozinha de arranhões. Porque esses arranhões é que dá o efeito do fio. Agora, vamos pegar um pouquinho de ufa, que esse tá atrás, então ele fica um pouquinho mais escuro. Esses detalhezinhos do tacho, a gente faz depois com um pincelzinho menor, né? Que entre aqui, esses detalhezinhos. Então, aqui, ó. Esqueceu de travou um pouco. Trava aí pra mim, Zé. Coloca aqui. O uva. Deixa ficar mais escurinho. Tá, tira, tira um pouquinho só. Tá. E ainda assim, eu vou colocar um pouquinho de preto, pra dar mais profundidade nele. Olha. Fiz isso. Depois o preto, só depois que eu pintar os outros. Lembra que eu dei uma pinceladinha com verde oliva também na parte verde? Eu vou colocar um pouquinho só. Eu vou colocar um pouquinho só, porque eu quero ter esse aí de cima, que apareça bem madurinho. Bem aqui nessa pinceladinha. Um pouquinho do verde oliva. Pronto. 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 Obrigada, amor. Agora, esse aqui tá atrás desse, né? Porque esse aqui passa assim um pouquinho por cima aqui. Pega um pouquinho, né? Então, vamos fazer primeiro esse também. Pegar o pintuá pra passar a base. Eu quero ver vocês fazendo essa peça que eu acabei de mostrar pra vocês. Essa ideia, tá, gente? É um projeto... Faça alguém sorrir. É muito... É muito... É muita... A gente vê muita coisa assim triste, né? A gente tá bem e tudo. Mas, olha, cada uma de nós sabe que tem alguém que tá passando por isso que eu falei. E que a gente quer ver ela feliz, dar um sorriso. Então, nada mais agradável do que a gente chegar com um trabalho confeccionado pela gente, pintado pela gente. Então, a ideia... Porque, assim, nem todo mundo sabe costurar, né? Então, é uma peça que não vai precisar de costura. É um tecido que não precisa fazer bainha, não precisa fazer nada. É só cortar e pintar as florzinhas de vocês com as dicas que eu falei. Tá? E qualquer coisa, pode me chamar aí no WhatsApp que eu deixei o número. Eu quero ver esse projeto andar. Brasil, muito afora. Brasil, muito afora. Obrigada. Se quiser ficar por aqui, fica. Então... Passando verde pistache. Deixa eu colocar primeiro o marfim pra vocês verem. Ó, o meinho dele aqui. Faz assim, ó. Certo? Aí, traz um pouco pra cá. Tá? Como eu ensinei naqueles lá... Quem tá chegando aí, gente, essa aula... Tá? É a segunda parte. Eu prometi que ia fazer pras meninas que estão acompanhando. Que elas queriam ver tudo, né? Minhas meninas são maravilhosas e curiosas, né, meus amores? As meninas do grupo. Gente, quem for do grupo, eu não compartilhei nos grupos. Compartilha pra mim, tá? Boa noite, Roseli. Janeide, Renata, Edinalva. Domingos Sávio. Boa noite. Passei pra deixar um joinha. Estou doente, gripe, mal-estar e moleza. Vou assistir um pouco e dormir. Ô, meu amorzinho. Tadinho, Domingos. É isso aí, menina. Ele adora a natureza corida, né, Domingos? Estou devendo o arranjo de tulipa pra ti, né, Domingos? Foi isso que você pediu? Ou eu já pintei? Gisele dos Santos. Melhoras, Domingos, viu? É isso aí. Ó, coloquei o verde pistache. Agora eu vou colocar o vinho. Colocando aqui atrás, ó, desse. Por isso que eu gosto de tinta grande, gente. Que a gente tira aí, com pequenininha, a gente tira duas, duas pinceladinhas e acabou a tinta da tampa. A gripe tá geral, né? Muita gente gripada e é uma gripe forte, que dá uma moleza tão grande na gente. É duro a levantar ainda mais no frio com essa gripe. Ó, gente, de lá pra cá. Ó, aqui no meio, lembra que eu falei que os risquinhos são mais retinhos e aqui acompanha o desenho, né? Vai circulando, vai virando, pra fazer o movimento dele. Que não precisa apertar o pincel. Ó, ó. Só assim, com o vinho, o... O mafio verde, ele já fica bonito, né, gente? Ele já fica bem bonito assim. Aldalema, cheguei. Sônia Fonseca, boa noite, Val. Fátima Carreiro. É... Acho um gesto tão lindo quando o professor dá café pra você. Muito amor. Ai, gente, ele é maravilhoso. Ele ficou um presente de Deus na minha vida. Mas nós mulheres são terríveis, né? Às vezes não reconheço, liga com eles. Tadinho do Zé. Olha aqui, eu tô colocando já um pouquinho do uva. E vai trazendo pra cá. Também. Pra formar mais uma nuance em cima. Agora vamos pra esse de lá e depois a gente vem com os últimos detalhes, que eu usei um pouco de violeta cobalto pra fazer um efeitozinho, né? Então vamos lá. Eu já passei, tá? Já, já passei a base. E vou aproveitar o pincel grande e já vou colocar o marfim aqui no meio. Quem não tiver marfim, gente, pode ser o branco, pode ser o palha. Ele tem que ser uma cor assim, bem clarinha. Que é isso aqui que dá esse volume, dá essa naturalidade nesse meio, tá? Roseli, primeira parte tá gravada nesses fígulos, tá? É a anterior, essa aqui, tá? Depois dessa, depois da aula dos fígulos eu não coloquei nada, então é só descer que tá logo atrás. Então vamos lá. Vamos de verde pistache aqui na pontinha. Vai trazendo, ó. Faz tempo que eu queria pintar os fígulos, gente. Faz bastante tempo. É assim, vem aquelas coisas na cabeça, como eu tava falando pra você, na minha imaginação, hoje cedo, veio uma cesta enorme em cima da passadeira com muitas margaritas. Eu falo isso, vocês já ficam com isso na cabeça também, né? Francisca Miranda, boa noite, Ivan. Boa noite. Gisele, vocês já tomaram com a dose? Tá com certeza já, né? Mas tem gente que tem cabeça dura e não tomou, né? Eu tomei. Dá um, dá um chegou pra mim. Se chegou eu não sei, gente. Tem que ver. Tem que ter bem lembrado. Olha, aqui embaixo, gente, aqui a beiradinha do tacho. Eu tô colocando o vinho, tá? Toda essa parte aqui que tá por trás da alcinha, eu coloco o vinho. Tá? Não vai não lá depois. Pronto. Botei. Deixa eu ver se deu pra ver. A parte que eu tô falando é essa aqui, tá? Agora continuando. Ó, aqui certinho que vai retinho, retinho, retinho. Aí a gente vai virando o pincel e vai curvando aqui acompanhando o bico do fico. Eu sou apaixonada por essas coisas. Botija, tacho, cesta, aqueles vasos de porcelana. Teve uma passadeira, gente, que eu pintei. Eu pintei um vaso de porcelana. Eu tava rodando lá o Pinterest e vi uns vasos de porcelana tão bonitos com as rosinhas assim pintadas, né? Aí eu pensei assim, nossa, se eu colocar um vaso desse e pintar as rosas em volta, vai ficar muito bonito. E eu tive essa ideia, pensa, foi um dos projetos que eu mais vendi. Eu não aguentava mais olhar, gente. Não aguentava mais desenhar aquele projeto. Eu vendi demais. Eu acredito que uns 360 por aí, desenho. Eu fiz ele deitado, porque quando eu imprimi ele, não dava pra ele ficar de pé na passadeira, de tão grande que era. Aí eu deitei ele. Quem me acompanha, acho que lembra desse projeto. Aí eu pintei as rosas cor-de-rosas nele, em cima dele. E coloquei as rosas tanto de um lado como do outro. Um arranjo grande, assim, as rosas bem cor-de-rosa, bem bonita. Ele tá no Facebook. É que não tá aqui nesse computador pra eu mostrar pra vocês. Mas ele tá no Facebook. Eu não vendo mais aquele projeto porque eu não aguentei mais, gente, desenhar ele. Nossa, foi demais. Aí eu fiz um outro. O outro tinha umas florzinhas vermelhas e umas rosinhas. Não, umas florzinhas azuis e umas rosinhas vermelhas. E aí nas laterais eu coloquei rosas amarelas. Também foi muito bem vendido. Vendi muito aqueles desenhos. E eu fui num restaurante em São Paulo. Quando eu tava indo pra São Luís, aí eu fui num restaurante em São Paulo. E tinha uma mesa, assim, atrás do balcão. Em cima da mesa tava uma pintura com o vaso esse das rosas. Aí eu fiquei igual a minha amiga. Fiquei emocionada. Dá vontade de chorar mesmo quando a gente vê as coisas fluírem, né? Sair assim. E a gente se deparar... Olha, gente, o Brasil é bem grande. E a gente se deparar com o trabalho que a gente... Um projeto. Foi alguém que pintou e tava muito bem pintado. E tava muito lindo aquilo. Achei maravilhoso me deparar com aquele arranjo que eu criei, que alguém fez ali. Muito bem feitinho. Francisca Miranda, Val, você vai disponibilizar o risco? Então, Francisca, deixa eu te mostrar. Ele é muito grande. Não tem como eu mandar... Eu até coloquei a foto já no Facebook. Eu coloquei... Deixa eu colocar na outra câmera. Coloquei no Facebook, no WhatsApp, acho que até no Instagram a foto. Mas não tem como eu te enviar um risco pra você imprimir ele e ficar nesse tamanho, olha. Olha só. Essa passadeira, ela mede um metro e setenta. É a minha altura, praticamente. Eu tenho um metro e setenta e cinco, ó. É muito grande, tá? A fotinha tá lá no Facebook, tá no Instagram. Mas assim, se você quiser ele no tamanho original, você me chama no WhatsApp, que aí ele vai no PNT. E também vai a peça desenhada, se você quiser pintar. Aí, meu WhatsApp eu vou colocar aqui, porque a gente não pode tá comercializando no YouTube nem no Facebook. Eu vou colocar meu número e você me chama depois, tá? No WhatsApp. Tá aí meu número. Pode me chamar depois, que a gente fala sobre os desenhos, sobre os preços. Tudinho. Agora, toda vez que eu clico, bate palmas. Isso é coisa do Zé, gente. Ai, meu Deus. Eu mesmo me aplaudo em toda hora. Ai, ai. Vou colocar um pincelzinho pra eu fazer esses efeitos que preciso. É um desenhão, gente. Bem grande. Olha, bem aqui, precisa de um pouquinho de verde oliva, tá? Pra não ficar só uma tonalidade de verde. Aqui também um pouquinho. Não, por exemplo. Eu vou ficar bem, vamos lá. Preparar um pouquinho esse pincel. Tô achando ele tão gostoso de trabalhar mais as cerdazinhas. Têm um infelinho que fica tão distante de uma da outra. Serve pra fazer o efeito arranhadinho, né? Hoje eu não estou com pressa Vocês viram, né? Hoje está tudo sossegadinho Olha, agora precisa de um toque Do violeta cobalto E um toquinho de lilás também Ai, que cores lindas Olha isso, gente Olha isso Maravilhosa, né? Tem uma passadeira ali Que eu já vou mostrar para vocês Deixa eu ver se ela está aqui O que eu fiz com essas tonalidades Tomara que esteja Não está, gente Ai, que dó Está Com essas cores Olha, eu vou abrir aqui a câmera Para mostrar para vocês É um caminho de mesa Também a aula está aqui no canal Olha Deixa eu me distanciar Para vocês olharem Esse aqui Essa rosa aqui Não é o meu estilo de rosa Esse aqui Olhando por outra rosa Que eu olhei lá no No Pinterest, né? Fui olhando E eu montei meu arranjo, tá? Eu criei o arranjo Mas baseado em uma rosa que eu vi Só que eu não fiz ela muito difícil Para pintar aqui E explicar cada detalhezinho Para vocês Então, gente Foram essas três cores aqui Que eu usei Violeta, cobalto O lilás Branco Uva Para dar essa tonalidade Vocês viram que ficou assim Um tom Não é exatamente um roxo Ficou tipo assim Uma ametista, né? Que dá aquele tom de lilás Mas um lilás rosado E com as folhas assim Um pouco queimadas E os meus otinhos azuis Que a gente ama Colocar esses meus otinhos Que é Coisa minha Mas da Fran, né? A gente sempre gostou De colocar os meus otinhos Azuis Para enriquecer um pouquinho mais E deixar mais uma característica Da gente, né? Adoro isso Deixa eu voltar lá Para terminar os fios Olha aí, ó Mais uma outra forma Então, aqui Eu já coloquei o uva, né? E atrás de cada um aí Como eles estão Dentro do potinho Dentro do tacho Eu vou precisar de preto Olha E aqui Está muito igual Então, para diferenciar A gente vem aqui atrás Com o preto Coloca assim, ó O preto Coloca nos cantinhos, ó Para fazer a sobreposição Certinho Está dando para ver, gente? E aí vai puxar assim Para cima E envolver Para não ficar uma marquinha A gente faz só assim É tipo Como se fosse A sombra Dos que estão Em cima, tá? Olha a diferença Que dá E bem aqui, ó Desse ladinho Mais ainda A gente tem que ter Bastante cautela Ela vem com um pincel Pequenininho, ó E faz isso Porque aqui também Precisa de um pouquinho Mais escurinho, ó Olha a diferença Que faz Viu? Esse aqui, ó Já pega um pouquinho Também aqui Sem deixar emendar O de cima A gente coloca Um pouquinho Só aqui, ó Nesses cantinhos Que essa parte Aqui do preto Faz a sobreposição Do figo em cima Ó Não emenda ele aqui Porque aqui Eu ainda vou separar Olha aí Como deu uma diferença Bem grande Não sei por que Parece que eu não estou Enxergando direito, não Parece que está escuro Agora clareou Um pouquinho mais, né? Olha aí Agora vamos Nessa parte aqui Coloca aqui, ó Atrás Do Tacho Da boquinha do tacho Aqui pode escurecer Bem mesmo, ó E aqui a gente vai Levando pra cima Envolvendo Sem deixar muito marca Olha a profundidade Que dá Não dá a sensação De que ele está colado Exatamente no tacho, né? Ele solta Quando a gente faz isso Aqui com o preto Então Quando chega bem aqui Na emenda De um pro outro A gente não coloca Deixa Essa separaçãozinha E a gente vai colocar Uma divisão Melhor aí E aqui, ó Bem no cantinho Do tacho mesmo Eu coloco mesmo Bastante preto Agora que está seco Que esse preto Vai dar mais profundidade Aqui No tacho Essas coisas, gente Tacho É Sexta Enriquece bastante A combinação De figos No tacho É que a gente Vê muito Pessoal fazendo Doce Nos tachos Aqui no Paraná Eu tenho um Que a minha sogra Me deu Bem envelhecido Está lá Na casinha Do meu sogro Pena que está Fechado lá Senão eu ia buscar Para vocês verem É igual esse aqui Só que ele não brilha assim Ele já está bem Surradinho E encardido Então para ele brilhar Vou ter que me sentar Passar uma lixa Um bom frio E cadê o tempo De vaga Está Lixando Nem o braço Aguenta O braço Não aguenta Estar Ariando Panela Aí Depois de tudo isso Vem com O violeta Cobaldo Coloca aqui Para fazer A divisão E dar uma nuance Mais bonita Do figo Deixa eu ver Onde mais Nessa parte Aqui também Para fazer A sobreposição Ficar mais Bonita Ó Vou botar Um pouco Bem aqui Também Assim Nesse E aí Um pouquinho Do lilás Né Com Umas pinceladinhas Assim Do lado Limpando O pincel Para trabalhar Com um pouquinho Do verde oliva Aqui nesse Que eu não botei Leva para lá Vou colocar Um pouquinho Do preto Aqui nessa Parte Também Bem rente E vou trazer Para cima Assim No preto E olha Que legal E aqui no cantinho A gente coloca Mais preto Para dar Mais profundidade Assim Agora eu vou fazer O fundo Para cá A sombra Né Depois eu vou abrir Mostrar ela inteirinha Para vocês Para vocês verem Que coisa maravilhosa Mas aqui Ó Eu vou passar O clareador Né A basezinha Da fran alveda E aí Aqui como está seco Não tem problema Que pegue no fio Que não vai Manchar E aí A gente vem Com o sépia Fazendo a sombra Dos figos Ó Pode vir Seguindo mesmo O desenho Já está desenhadinho Aqui Aqui também A tinta já está bem Ralinha Própria Para Fazer esses detalhes O pessoal Estava perguntando Com o que Que eu enraleço Minhas tintas É com água É com água É com água É com água Aqui não tem Muito problema De estragar Tinta Porque é frio Onde eu moro É bem frio E não dá tempo Mesmo estragar Porque eu uso Porque eu uso tudo É muita tinta Que eu uso Eu pinto Muitas passadeiras São muitas Toda terça Eu mostro Uma aqui Ou duas Ou mais Encomendas Então é muita coisa Não dá tempo Estragar Eu compro De monte É rosa escuro Pink Vermelho Amarelo Ouro Verde de oliva Que são as coisas Que a gente usa mais Branco Amarelo Ouro Falei Vou encher Aqui Essa beiradinha Essa parte Aqui todinha Depois Eu varro Aqui embaixo Mesmo E puxo Siena natural Para acrescentar Bem Um chãozinho Essa aqui É a sombra Que eu estou fazendo Quando a gente Pinta assim Natureza morta Ou natureza Corrida Que a gente chama Agora natureza Corrida E a gente Coloca essa sombra Nossa Enriquece muito A pintura Dá mais Realidade Quando a gente Bota ela Assim Atravessada Que a gente Vê Esse detalhe Da sombra Então olha Gente Já vou fazer Aqui Um Um fundo Um leve Esfumadinho Tá bom Já para vocês Verem É Vocês podem Usar Um pituar Ou mesmo Um pincel Desse sem Tapodado Desse de cabo Amarelo Funciona direitinho Tira o excesso Aqui Essas tintas Estão secas Eu já tinha usado Aqui para outras Coisas E aí fica Suginho Só as pontinhas Aí vocês veem Bem rente Mesmo A pintura Como aqui Está verde Vamos com Um verdinho Levinho E fazer Um fundinho Assim Bem suave É Com esses movimentos Como se estivesse Espanando Tirando o pozinho De uma coisa Bem delicadinha Tá Pode entrar Aqui na pintura Ela já está seca Eu também faço Ela molhada Tem aula aí Eu ensinando Fazer isso Aí ó Você vem Não faz aquele fundo Só circulando O desenho A fruta Tá Deixa subir um pouco Deixa uma pontinha Para lá Não fica legal Com aquilo redondinho Certinho Tem que ficar Irregular Vem aqui ó Nessa parte Toda verdinha E com o pincel E a tinta Só na pontinha Do pincel Esse é o verde Que o isque Se de falar Pega o restinho Aqui ó E vai lá Passa um pouquinho Do desenho Faz biquinho Para cima Mais suavezinho E desce Pronto Essa parte verde Aí vou puxar Pega da pintura Pega da pintura mesmo Um pouquinho Traz para dentro Aí o que sobra No pincel Leva Ó Se borrar um pouquinho Vem com a tinta De novo Verde Oliva E faz o contorninho Que vai ficar bom Essa parte aqui ó Como não tem o verde Aqui E que cor Que eu coloco aqui Vai Observa Que aqui Está amarelado Então Vamos para o amarelo ouro Ele é ótimo Porque ele é transparente É excelente Para fazer essas coisas Tratando-se De quando está combinando Né gente Amarelo ouro No pincel Tira o excesso Ó Bate Aí vem aqui ó No tacho Coloca um pouco De cor Aqui A gente vai dando Vida Vai fazendo Um fundo Mais alegre A passadeira É crua Né Então Dá muito certo Fazer isso Ó O amarelo Pertinho do verde Ficou show Né Aí volta Deixa eu ver Vamos para cá Para baixo Porque aqui para baixo O comecinho Da passadeira Ó Tem verde Também Gente Vamos lá Vamos de verde Eu vou voltar lá De novo Olha aqui Ainda falta Fazer esse ladinho Aqui do tacho Né Cheio de tinta Aqui Vamos puxar Para cá Que eu quero Que vocês vejam Tudo Olha aqui Ainda é amarelo Né Tira o excesso E vem com Amarelo Aqui ó Perto do tacho O amarelo Fica bonito Dá aquele Aquela sensação De luz Batendo aqui No tacho Ó Ainda falta A parte do galinho Né Para pintar Isso aí A gente faz depois Quero ensinar Vocês fazerem Esse acabamento Oi Shirley Obrigada Meu amor Deixa eu ver Se eu acho Um aplausozinho Aqui Para aplaudir Você Acho que achei Um beijo Obrigada Tânia Cantinho Benate Boa noite A todos Que lindo Amei Obrigada Edilza Estou com vontade De comer Esses figos Ah é Shirley Gente do céu Pintura maravilhosa Obrigada Shirley Angela Regina Boa noite Shirley Vilma Maria da Cruz Boa noite Deixa eu ver Quem mais A lã Narteira Boa noite Onde você compra Essas passadeiras De algodão Cru É pelo site Olha Eu tenho Uma fabricante Amiga Eu Compro dela Vou deixar Meu whatsapp Deixa eu ver Se eu consigo Já digitar Aqui o whatsapp Da salete Tá As vezes Está marcadinha Quando a gente Digita Sugere aqui Apareceu Olha Esse é o número Da salete Que vende As passadeiras Entra em contato Com ela amanhã No horário Comercial Deixa eu ver Se tem mais Alguma pergunta Ex artista Val Eu mandei Uma mensagem Mas foi Faltando O restante Eu escrevi De novo Deus te abençoe Minha linda Já deixei Meu joinha Obrigada Meu amor Deus abençoe Todos nós Obrigada Gente Pela presença De vocês Pelo carinho Especial Vocês são Maravilhosos O meu canal Não seria o mesmo Sem essa alegria De vocês Aqui comigo Compartilhando Participando Das lives Só tenho a agradecer A Deus E a todos vocês Estamos juntos Sempre Tudo que faço É pensando em vocês E trazer aqui Para vocês Agora vamos Para a parte verde Aí você olha Assim Nossa Esse verde Está tão bonito Que verde Que eu coloco Aqui Aí a gente imagina Um amarelo limão Fica bonito A gente imagina O próprio verde Que está E a gente imagina Também Gente O verde Folha Como eu não tenho Eu não tenho Mais verde Folha Eu acho que eu não tenho Deixa eu ver Se tem pelo menos Um vidro velho Ah Achei Um verde maçã Olha Mais bonito ainda E está novinho Esse Então vamos fazer O fundo desse aqui Com verde maçã Para a nossa passadeira Ficar bem alegre Obrigada Lana Bernaval Estamos juntos Misturados Sua pintura é o máximo E linda demais Dá vontade É Obrigada gente Ó O verde maçã Pontinha do pincel Pincel de pezinho Ó Tira o excesso Aqui Do pratinho Ele é maravilhoso Gente Para a gente fazer Porque ele também É bem transparente E olha só Só que ele é transparente Mas ele também Tem um pouquinho De De florescente Ele é bem lindo Verde maçã Para fazer essas coisas Ó E o pincel Também está sujinho De amarelo Então mistura uma coisa Com a outra E aí dá mais vida Nosso trabalho Né Essa folha Precisa escurecer Um pouquinho mais Se quiser Né Ela claveou Né Ó Vem aqui Também não precisa Passar aqui Da ponta Só aqui dentro Já está bom Bom demais Depois que fizer O talinho Então vai ficar Mais bonito ainda Eu estou com um pouquinho Só isso Tá faltando É O branco No fico Né gente Deixa eu ver se eu coloquei Já desse de baixo Não lembra Foi o marfim mesmo Que eu coloquei Pode ser o branco Pode ser o marfim Então vamos de marfim Olha Bem no meio Pra dar mais naturalidade Tá Aqui ó Bem no meio Põe no meio Puxa pra lá Também E esse aqui Não precisa Tanto Porque ele está Meio escondidinho Né Mas um pouquinho Aqui tá bom Aí Vem aqui Do lado Mais claro Do meio E põe um pouquinho Também Nesse aqui Um pouquinho No meio Um pouquinho aqui Deixa eu tirar O que sobrou No pincel Tô achando Essa pontinha Tão fininha Deixa eu dar Uma arrumadinha Aqui né Assim agora Melhorou Tava muito fininha Né Olha Aí aqui Na parte Que tá Os pigos Já tá Bem sequinho Também Ó Eu vou colocar Um pouquinho Aqui Deixa eu lavar O pincel Ele tá sujo De verde De amarelo E não vai combinar Com a cor Então Pra fazer Essa parte Aqui E espumar Pra ficar No tom A gente Pega um pouquinho Do magenta Ou então Um pouquinho Do rosa escuro Que o rosa escuro E o rosa escuro Também É transparente Pega Pega só um pouquinho Na parte Debaixo Do pincel Também Já vou Virar Aqui Minha paleta Ó Tira Né Aí vem Aqui ó Um maninho Aqui Uma corzinha Pra ficar Um tonzinho Rosadinho Pra cá Também Ó Deixa eu entrar Aqui um pouquinho No verde Deixa eu esticar Aqui Porque ele tá Meio Marcadinho Põe um pouquinho Aqui Também Um pouquinho Aqui nesse Cantinho Pronto Aí já Tá bom Aí gente Como ele tá Sequinho Pode vir Com um pouquinho Magro Violeta Cobalta Aqui ó Um pouquinho Do preto Aqui né Nesse cantinho Isso aqui é Acabamento Tá Faz parte Do acabamento Um pouquinho Só De preto E aqui Também ó Esse aqui Tá por baixo Tava precisando Dessa Sobreposição Também Ó Porque ele tá Bem atrás Né Olha só Aí vem Com um pouquinho Do uva Também Pode ser Bem ligela Envolve aqui No preto Pra não ficar Somente Preto Né Essa parte Aqui de sombra Isso aqui É uma parte De sombra Esse aqui Tá fazendo sombra Aqui Bom Por isso que eu coloquei Tava faltando Essa parte Gente Tá certo Esse aqui Não precisa Tá Só um pouquinho Mais de uva Aqui ó Pronto Pronto Já fica Bom Tá Meio Pandeirinho Pincel Aqui Deixa eu puxar Primeiro Que sabe Sabe Faz ao vivo Parabéns Obrigada Amore O Zé Tá lá Trabalhando Lá Lá No ateliêzinho Dele Lá embaixo Domingos Tá lá Mas ele Já esteve Aqui Já trouxe Um cafezinho Pra mim Gente Aí assim ó Milax Violeta Cobalto Sobreposição E vocês vão Ajeitando Aí Tá Sempre que for Pintar Pega alguma Referência A foto De um figo Mesmo É E vão Olhando Não Não é que eu Queira que vocês Façam realista Mas assim A gente Tendo um E conhecendo As cores A gente consegue Fazer melhor Lembra Que eu falei Vamos Procurar Conhecer As cores Que faz Muita Diferença E faz Mesmo Olha Vejam bem Como tá Claro aqui E olha O toque Do verde Oliva Agora A diferença Que vai fazer Aqui ó São detalhes São detalhes Viu A diferença Né Vem aqui Nessa curvinha Aqui ó Vou botar Um pouquinho Também Olha só Aí vem aqui Pro biquinho Dele Põe mais Um pouquinho Aqui ó Desse lado Por exemplo Um pouco Um pouquinho Aqui ó Na pontinha E aí a gente Vai melhorando Nosso trabalho Observando E com muito carinho Principalmente Gente Pintura A gente tem que Estar em paz Transmite paz Para o trabalho Da gente Tá E quando a gente Vai ensinar Também Quando a gente Vai dar aula A gente tem que Transmite boas energias Para as seguidoras Para as alunas Olhem Aí aqui vocês viram Que eu já estou Trabalhando Na sombra Né Tudo isso aqui Tem sombra Vou fazer mais um pouco Para vocês Verem Aqui ó Passa por aqui Também Só ir passando Aí eu venho Com a base Depois Ó Colocando Nos lugarzinhos Certinho Agora eu vou Passar A base Para ajudar A espalhar Melhor Olha A diferença Né Aqui é emendado Emenda um no outro Amanhã eu vou ter que Procurar na internet Tinta sépia Para comprar Porque Esse aqui Está no final E a gente Sempre precisa De sépia De branco Quase toda pintura A gente precisa Aqui já está Até soltando Os farelinhos Porque já está Na rebarbinha Quando está Na rebarbinha O bom Dos tapetes Das passadeiras É que a gente Aproveita as tintas Sobrinhas Dá para fazer Ainda mais Que a gente Pode usar E abusar Da base Clareador E aí Vamos lá. Dá vontade de pegar a Elana, Roseli, esses três filhos já pode sair um pano de prato e um batimão para fazer jogo com a passadeira. É verdade. As meninas acharam os riscos bem legais para paninho de prato, gente, e postaram lá no grupo. Não sei se elas estão pintando, gostando de ver essas meninas ali, é uma incentivando a outra. Muito legal o grupo. Eu acho legal que elas não estão postando boba, a gente sabe, aqueles videozinhos de coisinhas assim. Elas estão colocando só coisas de arte, isso é maravilhoso. Não precisa puxar a orelha de ninguém lá no grupo. Pegaram bastante, tem muito desenho de figura para pano de prato, tem bastante, gente. Aí elas pegaram para botar no grupo e as meninas estão prontas, eu acho que já estão até pintando. Amanhã vai sair coisa. Quando eu estou ao vivo e termino a aula, geralmente já tem alguém para mostrar que estou junto comigo ao vivo nas aulas de sexta-feira à tarde. Eu vou combinar com elas amanhã, um horário. Tem uma musiquinha aí de fundo? Tem eu não ouço nada, porque senão me atrapalha. O Zé fez outra musiquinha assim de piano, é o Zé que faz, gente. Ele faz no tecladinho dele, vai gravando aí os pedacinhos. Quando vê, sai uma música tão gostosa de fundo. Já que eu vou terminar e mostrar para vocês, tá? Ela todinha. Francisca Miranda, que fico mais realista. Val, está até suculenta. É? Obrigada. Clemilda Afonso, eu também estou pintando. Que bom, Clemilda. Eliane Pereira, estou aqui pintando. Estou aqui assistindo vídeo bonito de figos, lindos, maravilhosos. Status. Alda Lemos, muito relaxante essa peça. Suave. Não é, Alda? Eu estou colocando aqui, gente, para fazer a sombra, só o sete por enquanto, tá? Mas ainda vou colocar um pouquinho do preto. E para baixo eu vou puxar um pouquinho do cieno natural com um pouquinho de marrom. Então, a sombra, ela está mais voltada para o lado de lá, né? Um pouquinho puxada mais para o lado de lá. Aqui é só um espumadinho também, do jeito que foi feito o laço. Deixa eu ver o que mais. Agora eu vou botar um pouquinho do preto. Aqui. Vou puxar. Ó, vou pôr e dar uma puxadinha. Aqui atrás, para deixar mais escurinho também. Eu vou amendar essa aqui, assim. Porque aqui, bem rente, as frutas, fica mais escurinho mesmo. Quando eu mostrar de longe, vocês vão ver, tá? Que vai ficar melhor, assim. Quando vocês estiverem pintando, assim. Se afasta um pouquinho da pintura. Dá uma olhadinha, assim, de longe. A gente que está filmando aqui, está gravando, né? Eu estou olhando ali na televisão. É tão bom olhar, assim, de longe. A gente ver mais detalhes, ver mais, assim, o que precisa. Ó, tem mais do preto aqui. Mistura, assim. Deixa eu puxar mais pra cá um pouquinho. Puxado. Então, agora eu vou botar um pouquinho aqui. Já, já a gente está aqui, ó. De baixo, né? E aí Amém. Bem grande essa passadeira. Ufa! Cansa o bracinho, né, gente? Aí aqui, ó. Também. Quando vocês forem pintar, se quiser pintar tudo madurinho, pode, tá? Eu fiz esses aqui um pouquinho em outra tonalidade, só pra acrescentar um pouco mais de conteúdo, pra vocês aprenderem mais. Olha o novinho aqui, como ele é. A gente olha pra ele, dá a sensação de que ele tá tão sensível, tão molinho, né? A natureza é tão maravilhosa, né, gente? Eu fico olhando assim a jabuticabeiras aqui. Fica lotada, não dá conta. Gente, é tanta jabuticaba na época, que fica aquele mingau, assim, aquela coisa mole embaixo, no pé. Porque ela é uma fruta muito rápida, então, enquanto tá bom, já tem que colher pra comer. E passa rápido. Não dá nem pra guardar na geladeira, passa muito rápido. Vou botar mais um pouquinho de violeta cobalto aqui. E um pouquinho de vinho. E esse aqui também. Esse aqui, gente, ele tá atrás do tacho, né? Deixa eu botar um pouquinho mesmo desse lilás aqui, pra fazer um fundinho. E um pouquinho do amarelo também aqui, ó. Eu posso botar mais. O amarelo dá certo, porque dá a impressão daquela luz lá atrás. Então, bem aqui, ó, nessa partezinha, eu vou pegar um pouquinho de uva com o preto. E vou fazer a sombra do tacho aqui nele, assim, ó. Tá? Aí, já que estamos aqui, vamos acabar logo com isto, né? Fazer logo essa parte aqui que tá faltando, que aí você já olha ele praticamente pronto. É isso. É rapidinho. Ó, aqui eu vou colocar o siena natural nele todinho. Pra completar o cabinho inteiro, né? Obrigada, Zé! Ganhei super chat do Zé. Deixa eu aplaudir ele. Obrigada, Amore! Ó, Domingos, depois é só tu fazer um print na hora que eu mostro ela inteira. Faz um print. E depois também pode me chamar que eu mando uma foto pra ti quando eu tirar, tá? Eu gosto de tirar de dia, porque a noite não fica muito bonito. Eu boto no chão, abro ela inteirinha e faço o vídeo. Tiro foto. Tiro foto. Tiro foto. Obrigada, Maria Lorga! Francisca Miranda! Boa noite, Francisca! Agora um pouquinho do marrom que eu usei em tacho, né? Marrom em cima do siena. Um pouquinho de amarelo ouro. Um pouquinho de marfim aqui pra clarear. Só pra não ficar de uma cor só, né? Destacar aqui o... A beiradinha dele. Tô botando aqui um pouco de amarelo ouro. Pinceladinha de marfim pra iluminar. Tanto do lado como do outro. E o paninho. Aquele detalhezinho que tem ali, que é o... É o parafusinho, né? Aqui dentro aparece só o... A coisinha do parafuso. Bem aqui, ó. Não aparece aquela alcinha que aparece lá do outro lado. A alcinha é por fora. Um pouquinho de treco bem aqui. Tanto do lado como do outro. Aí, gente, pega o marfim e faz um pinguinho dentro... Do parafusinho. Pode fazer até maiorzinho. Ó. Tô dando uma envelhecidinha aqui nele E agora Agora pego o preto Um pouquinho de branco Na mão Ou no pratinho um pouquinho de preto Mistura aqui Faz um cinza E a gente vai fazer tipo um zinabrezinho Aqui em algumas partes dele A gente fala isso aqui É zinabre Gente Não sei É um Uma manchinha Meio cinza que a gente coloca Pode ser aquele cinza mesmo que a gente já compra Já prontinho Pode ser Tem nada não Põe aqui um pouquinho na alça Desse lado Pode pôr um pouquinho aqui Desse ladinho também Isso aqui faz uma diferença Ó E aqui Dá uma puxadinha Mais Pera aí É o preto misturado com o branco Para fazer um cinza Né Eu acho que o cinza chumbo Dá para fazer Aí vem com o restinho do pincel Dá umas pinceladinhas por aqui Assim Com o que sobrou Um pouquinho aqui dentro Aí é que ele fica chique Né Fica maravilhoso Mais um pouquinho Porque Vou botar um pouquinho aqui Desse ladinho Ó Aqui Aqui está um relevo na passadeira Mas não está todo Ele está certinho Ele está levantando aqui o paninho Olha Aqui Um pouquinho de amarelo também Para dar aquela sensação de luz lá atrás Né E aqui nessa polpa Também está faltando um negócio Aqui está faltando mais É Brilho Ó A tinta marfim no meu dedo Aí eu vou fazer Esse brilho mais Para cá Assim Pode ser com o pincel também Tá Nessa região aqui Ó No meio Para lá Certo Porque bem aqui também tem um pouquinho Na beiradinha Isso E aqui agora eu vou arrumar A polpa Vou reforçar Vou reforçar Agora sim ele aparece direito Né Ficou meio Transparente Que eu fiz por cima É o marfim que eu estou colocando É o marfim que eu tenho Que eu fiz por cima E o marfim que eu estou colocando Amém. Você vê como a luz vai apagando, né, e a gente vem retocando, porque já secou, já tinha feito isso na aula anterior. Agora eu tô reforçando, ó, vai seco, mas aí a gente vem e coloca bem em cima e reforça, faz esse movimento, vai e vem, ok? Aqui embaixo, gente, tô terminando já. Aqui embaixo é o siena natural mesmo. Meu pratinho já tá bem sujinho. Ó, bate o siena aqui, tá? E aí faz o movimento, deixa eu ver se posso botar esse aqui, pode. O movimento vai e vem. Estica. Aqui tem dobrinha, né, ó, vai e vem, porque isso aqui mais escuro é a sombra dos filhos. E isso aqui mais amarelado, chão. Ou então, sugerindo uma mesa, só pra não ficar totalmente cru. A cor ideal é o siena natural, ou então o ocre e ouro. Demora, né, gente? Não é rapidinho pra fazer. Demora pra gente criar o desenho, demora pra gente pintar, é um desenho grande. E aí tem que ter paciência, viu? E acima de tudo, como eu falo pra vocês, muito amor envolvido. Quando a gente pinta assim, a gente ama tanto esse trabalho, que a gente vende eles com dó. Dá uma dozinha no coração. Contar pra vocês, um dia eu pintei um quadro com umas rosas vermelhas, foi o meu primeiro quadro. Daí a namorada do meu filho chegou lá em casa e ia dar ele de presente pra vó dela. Agora pense, pense. Pro desapego. Ai. Mas rolou uma graninha tão boa, gente do céu. A família toda se reuniu, cada um deu um pouco. E esse pouco de cada um, que a família era grande, gente. Pense. Isso deu, rendeu uma viagem pra São Paulo. Ida e volta, e ainda com direito a ir pra 25 de março fazer compras. Com a minha amiga Shirley ainda. Ô, Shirley, que saudade de ir na 25 de março comprar brintos, ceras, anéis, cachecol. Ai, que saudade, amiga. A gente tem que marcar um dia pra isso. Não terminamos, gente. Deixa eu ver se já começou a novela. Tá quase começando. Ai, meu Deus. Mas nós vamos olhar e assistir. Verde pistache, pra completar aqui o talinho. Foi muito bem vendido. Eu tenho foto dele também lá no Facebook. Mas pense num apertinho no meu coração, pra vender aquele quadro. Com as rosas. Ai, gente, rosas meio lindo. Foi uma releitura do Douglas Prasquete, que eu fiz. Tô dando umas pinceladinhas aqui com o marrom, ó. E aqui, pra ficar diferente, eu dou uma pinceladinha do preto, em cima da beiradinha, da alcinha do tacho. Pronto. Aí já ficou bom. Ai, ai. Acho que você vai ver melhor aqui, ó. Hein? Bom, agora já deu, né? Agora eu vou mostrar inteirinho pra vocês. Deixa eu botar aqui a câmera que aparece tudo. Ai, ai. Olha isso. Faça print. Deixa eu ver aí. Faz print. Faz print, gente. Aí quem souber desenhar, manda ver. Desenha aí. Quem não souber, compra o projeto de mim. Tô esperando fazer print. É, Shirley, só dava nó na 25 de março. Pensa. E depois a gente ia comer aquele salgado gostoso, a espirra. Printaram. Eu amei, gente. Amei. Eu gosto muito de pintura de figo. Tem um tapetinho aí com uma pintura de figos com rosas, né? É, mostrando o caminho de mesa, com aquelas cores maravilhosas que eu mostrei. Lilás, uva e violeta cobalto. Pra fazer essas cores aqui, ó. Sem falar no branco, né? Projeto em andamento. Natureza colhida. Eu comecei a fazer o chão, a sombra aqui do lado. Olha, gente. Deixa eu ver. Difícil mostrar inteirinho, hein? Que elas são grandes. Assim. Ah, tá. Ó. As maçãs, uvas e peira. E olha a folha. A aula tá completinha, assim. Ensinando a pintar as peiras, as maçãs, as uvas. Tá? Ó. Natureza colhida em ação, hein, gente? Olha a outra aqui que eu sou chonadinha nele. Maçãs com o tacho deitado e uma botija. Tudo de bronze. E as maçãs brilhando, pegando o reflexo das peças de bronze. Olha ali. Ai, ai. Cansei. Vamos que vamos. Gente, no início da live eu falei sobre essa pecinha que tá aqui na minha cabeça, tá? Dei uma ideia maravilhosa. Quem não tava no início. Depois assiste tudo que tá muito importante, cheia de dicas, recheado pra vocês fazerem benefícios. Se beneficiarem também. São ideias bem criativas que eu passei aqui pra vocês. Hoje seria a pintura desse acabamento aqui. Então era pouquinha coisa. Aí a gente... Eu entrei mais cedo. A gente começou... Eu falei um pouco com as meninas. Enfim. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Printou, Lia? Ai, que bom! Tá aí, Maria Vian. Viu como o teu ficou lindo também? A Maria Vian, gente, ela fez. Terça-feira de manhã... É, quarta-feira de manhã. Ela já tava pintando. Acho que num pano de prato, né, Maria Vian? Um cheiro pra vocês tudinho. Bom final de semana. Amanhã vai ter vídeo à noite, eu acho, né? Eu acho que eu vou colocar um vídeo. É, de um jogo de banheiro, que eu tô pensando aqui em pintar. Uma ideia bem bonita pra vocês. E vou disponibilizar o desenho pra vocês. Um cheiro! Obrigada pelo carinho, pela atenção. Boa noite, gente!